Oi galerinha do YouTube, como vocês estão? Hoje vai ser uma novelinha da Manuela e Isabela Uma menina que foi separada da mãe no parto Duas meninas que vão viver várias aventuras O que será que vai acontecer no segundo capítulo? Vocês tem que esperar pra ver Então, vamos começar? O Eduardo perguntou se ela estava sozinha Manuela, não estou sozinha, estou comendo a Manuela E Manuela, e Manuela, o levo, o rei, até onde sua mãe Manuela encontrou o rei, e a mãe de Manuela falou O príncipe respondeu Eu não estou sozinha, foi apenas um príncipe Em casa de uma princesa Manuela respondeu, mamãe Essa é a sua oportunidade de ser uma princesa Não, minha filha Não, não, não Vamos embora, vamos E nesse dia, passou tempo e tempo Manuela e Isabela crescer Isabela cresceu Passou tempo e tempo, Isabela cresceu Isabela morava com seu pai Orlando Que veio a falecer Ai, eu estou tão triste ser meu pai Não sei o que eu faço mais Fala madrinha, quem é você? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou sua fada madrinha Minha fada madrinha, eu gosto de contar tudo o que está acontecendo comigo Eu estou sofrendo demais, tem meu pai por causa da morteria que eu faço Olha, eu não vou fazer isso com o pentil, mas ao passar do tempo você vai ser feliz, tá bom? Depois da minha fada madrinha, passou... Passou tempos e tempos Manuela apareceu Essa é a Manuela, a menina do interior Essa é a Manuela, a menina do interior Ela foi separada de sua irmã gêmea, Isabel Manuela, ela é tão feliz Minha menina é tão doce Um dia a Manuela foi passear com seus amigos E com sua mãe Manuela é uma menina doido Não, mãe, eu vou passear com seus amigos, tá bom? Matheus, tá lhe doido Muito bem, mas não vá muito longe Você só pode ir até o Adas, minha filha Cuidado Ai, que lindo esse boste Como é bonito as árvores, o mar, os pássaros Santos, ai Já Galerinha, o que será que vai acontecer no próximo capítulo? Eu não sei Não ligue muito pra zoada Que eu vou gravar os vídeos anterior Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu já vou ter gravado o próximo capítulo Mas ainda não vou ter bastado Inscreva no canal Inscreva no canal Que vai estar aparecendo aqui na descrição Galerinha E se inscrevam no canal da produção Que é o Herber Vai estar aqui na descrição do vídeo E é isso aí E é isso aí Dê uma chuva de like e tchau Tchau, tchau Tchau